É um ensaio, é um ensaio Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou desistir Nesta solidão Do amor e do ameduração Eu preciso partir Sei que não vou desistir Nesta solidão Do amor Para o teu coração Do amor 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 Obrigado.